O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, O que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse, Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu, Não quero. Mas, depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu, Sim, Senhor, eu vou. Mas, não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, O primeiro, então Jesus lhes disse, Em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós, num caminho de justiça, e vós não acreditasteis nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, Temos hoje, a alegria de celebrar, A memória desta virgem e Marte, Desta grande virgem e Marte, Santa Luzia, Santa Luzia de Siracusa, Luzia é uma daquelas sete mulheres citadas no cano romano. Vocês podem ver que nós hoje iremos rezar, Iremos utilizar a primeira oração eucarística, O cano romano, E nós iremos ouvir o nome de Luzia, Ligado ao nome de Santa Águeda. Águeda era, Foi uma virgem Marte contemporânea de Luzia, Por quem Luzia tinha devoção. Luzia foi martirizada no início do século IV, Por ocasião da perseguição do imperador Diocleciano, Ali por volta do ano 304, E Águeda um pouco antes. Pois bem, Diz a história, Que a mãe de Santa Luzia, Estava gravemente enferma, E Luzia fez uma peregrinação, Até o túmulo de Santa Águeda, Para suplicar-lhe a graça da cura da mãe, Diz que a mãe sofria de um fluxo de sangue, Diz então, Que lá chegando ao túmulo, De Santa Águeda, Santa Luzia teve, Uma, Uma revelação, De que a mãe, Ficaria curada, Mas Santa Águeda, Diz assim, Por que você veio aqui, Pedir a mim, O que você mesma pode fazer? Isto é, Se você rezar, Você alcançará de Deus, Aquilo que eu, De Deus, Vou alcançar, E lhe acrescenta, De que ela, Era chamada, A amar Deus, A se entregar a Jesus totalmente, A amar Jesus, Plenamente, Totalmente, De que ela tinha sido escolhida, Para o, O santo martírio, Para entregar a própria vida, E Luzia, Que já trazia, Isso no seu coração, Isto é, Não é que Luzia, Desejava, Necessariamente, Morrer por Cristo, Mas Luzia, Desejava, E a este desejo, Todos nós somos chamados, Luzia, Desejava, Amar a Deus, Com todo o seu coração, Com toda a sua alma, E com todo o seu entendimento, E aqui, Meus santos, Amar, De verdade, Amar, Profundamente, E nós, Precisamos, Meus santos, Pedir a Deus, Que coloque, Esse desejo, No nosso coração, Porque entendamos, O nosso coração, É grande, O Senhor, Nos deu um coração, Capaz, De desejá-lo, De desejar, Deus, De desejar, As coisas do alto, Ora, Aí vem o problema, Se nós, Não desejarmos, Intensamente, A Deus, Nós desejaremos, Intensamente, As coisas do mundo, Porque nós, Só sabemos, Desejar, Intensamente, Ou nós, Amaremos, Intensamente, A Deus, Ou nós, Amaremos, A Deus, Mais do que, Todas as coisas, Do mundo, Ou nós, Amaremos, As coisas, Do mundo, Mais do que, A Deus, Mas os desejos, Do nosso coração, São grandes, Por isso que, Ou, Este nosso coração, Nos conduzirá, A Deus, Ou nos conduzirá, A perdição, Pois bem, Então, Santa Luzia, Nutria, No seu coração, Esse desejo, De se entregar, Totalmente, E quando, Recebe, De águeda, Esta revelação, Se alegra, Eu morrerei, Por Cristo, Sua mãe, A mãe de Santa Luzia, Prevendo já, A sua morte, Lembremos, Que ela estava, Gravemente doente, Sua mãe então, Já tinha preparado, O casamento, Da filha, Já a tinha, Dado, Em casamento, E diz que, Quando Luzia, Retorna, Diz a mãe, Conta-lhe, Essa notícia, Encontra, Percebe, Que a mãe, Está curada, Plenamente curada, E ela diz a mãe, Que, Ela, Não vai morrer agora, Mas ela vai morrer, Isto é, Chegará um dia, Que todos nós, Iremos partir, Então ela percebe, No seu coração, Que de alguma maneira, Jesus pede também, A sua mãe, Uma entrega mais generosa, E diz, Mãe, A senhora vai morrer, E a senhora, Deixará todos, Os seus bens, Vamos fazer isso agora, Ainda em vida, Vamos fazer em vida, Aquilo que vai acabar, Acontecendo em morte, Vamos, Vender os nossos bens, E dar aos pobres, E por amor a Cristo, Fazer, Esta renúncia, Este ato de amor, E a mãe, Percebendo no seu coração, Que aquela, Era a vontade, De Deus, Segue, O conselho, Da sua filha, Meus irmãos, Seria tão bom, Se nós fôssemos dóceis, Aos conselhos de Deus, No nosso coração, Conselhos de Deus, Que podem vir a nós, Por meio da oração, Conselhos de Deus, Que podem vir a nós, Por meio, De pessoas de Deus, Que nos aconselham, O melhor caminho, Nem sempre, O mais fácil, Porque sem sombra de dúvidas, Vender os bens, E dar os pobres, Ainda em vida, Não era o caminho mais fácil, Né? Porque se você, Depois que você morre, Você dá, Você deixa os seus bens, Para os pobres, Tudo bem, Você morreu mesmo, Mas, Você fazer isso, Ainda em vida, Então, Aqui, Eu gostaria, Que cada um aqui, Trouxesse a sua mente, E ao seu coração, Coisas difíceis, A que você se sente chamado, A fazer, Coisas que você sabe, Que alegrariam, O coração de Deus, Mas, Que você fica, Protelando, Que você fica, Postergando, Que você fica, Adiando, Que você fica, Deixando para depois, Aquilo, A que você é chamado, A fazer agora, Porque meus santos, O depois, Não pertence a nós, Quem garante, Que um depois, Nós teremos, Então, Precisamos, Amar, E amar Jesus, Agora, Porque só temos, Agora, Uma outra, Apaixonada, De muitos séculos depois, Mas, Tão apaixonada, Quanto, Não Marte, Cruenta, Mas, Marte, Na sua alma, Santa Teresinha, Do menino Jesus, Isso dizia, Eu só tenho hoje, Para amar a Deus, Então, Pedir hoje, Por intercessão, Dentre outras graças, Que nós podemos pedir, Pedir a Santa, Luzia, Esta graça, De que ela, Nos alcance, Este amor generoso, Esta docilidade, Pois bem, Então, Santa Luzia, Juntamente com a sua mãe, Vende, Os seus bens, Doam aos pobres, E o seu, Futuro esposo, Percebendo, Que ela estava, Gastando, Estava esbanjando, Estava delapidando, Os seus bens, Percebe, Que ela se tornou, Cristã, E sem conseguir, Mudar-lhe a opinião, De que ela, Voltasse ao paganismo, Sem conseguir isso, A denuncia, E ela será, Martirizada, Meus irmãos, Quando nós, Olhamos então, Este exemplo, De Santa Luzia, Que por causa de Cristo, Perdeu tudo, Em São Paulo, Ele diz, Apaixonadamente, Que por causa de Cristo, Ele perdeu tudo, E teve tudo, Em conta de esterco, A palavra, A gente usa esterco, Porque é uma palavra mais, Adequada, Porque todas as outras, Sinônimas, São ofensivas, Para se utilizar assim, Então, Tudo comparado a Cristo, É esterco, Não é nada, Porquê? Porque São Paulo, Tinha encontrado, O amor, Da sua vida, O Salmo, Setenta, Sessenta, E dois, É um Salmo, Que nós rezamos, Nós, Católicos, Não só os padres, As freiras, Os religiosos, Os bispos, O Papa, Mas todos nós, Podemos rezar, A liturgia das horas, E é um Salmo, Que nós rezamos, No primeiro, Na manhã, Do primeiro domingo, Né? De cada semana, Né? Lembrando que, São, Aqui do Saltério, São quatro semanas, Então sempre na primeira semana, E também, Nos dias de festa, E solenidade, Que diz, No versículo, Quarto, Vosso amor, Vale mais do que a vida, Isso não pode ser poesia, Isso precisa ser, Uma verdade, Isto é, O amor de Cristo, A amizade com Cristo, O nosso relacionamento com Cristo, Deve valer, Mais do que a vida, Deve valer, Mais do que os nossos bens, Deve valer, Mais do que os amores, Aqui na terra, Deve valer, Mais do que a nossa paz, Neste mundo, E por causa de Cristo, Santa Luzia, Renunciou, A tranquilidade, Neste mundo, Por causa do amor de Cristo, Santa Luzia, Abraçou a cruz, Qual é a cruz, Que você precisa, Abraçar, Por amor a Cristo, É o seu marido, Que tem sido muito difícil, É a sua esposa, Que não tem feito, Por onde ser amada, É a sua vida, Você, É um jovem, É uma jovem, Homossexual, Você não se percebe, Nem de longe, Vocacionado, Vocacionada, Ao matrimônio, E você, Por amor a Cristo, É chamado, A abraçar, A castidade, É você, Que, Por amor a Cristo, É chamado, A romper, Com aquele namoro, Desordenado, Com aquela vida, Desordenada, É você, Que por amor a Cristo, Percebe que, Como você, Não tem conseguido, Viver a honestidade, No seu trabalho, Você precisa então, Abandonar, Aquele trabalho, E procurar, Um outro, Em que você, Consiga viver, A dignidade, De filho de Deus, É você, Que por amor a Cristo, Vai ser, Vai ter, Menos bens, Do que você teria, Porque você, Será mais generoso, Na abertura, A vida, Recebendo, Mais filhos, Do que você, Com o seu coração, Egoísta, Se fosse movido, Simplesmente, Pelos seus interesses, Você teria, No máximo, Dois, Três, Mas você, Por amor a Cristo, Será, Generoso, Acolhendo, Com mais generosidade, Os filhos, Que Deus enviar, Eu não sei, Meu santo, Eu poderia aqui, Passar, Amanhã, Dando, Dando vários exemplos, Mas, A que é você, A que você é chamado, A fazer, Por amor a Cristo, Pois bem, Nós vemos aqui, O exemplo, De Santa Luzia, Mas devemos, Aplicar este exemplo, A nós, Mas quando você, Tem em mente, Quando você, Tem na alma, Quando você, Tem no coração, Aquela labareda, Aquela certeza, Aquela visão interior, De que, O amor de Deus, É mais importante, Do que a vida, Do que a sua vida, Nossa, Por Cristo, Você sacrifica, Qualquer coisa, Se vocês quiserem, Depois, Podem rezar, Todo o Salmo, Sessenta e dois, Sessenta e dois, Meia dois, Ou meia três, De acordo com a tradução, Bíblica sua, E vocês vão encontrar, O Salmo, Belíssimo, Sois vós, Ó Senhor, O meu Deus, Desde a aurora, Ansioso, Vos busco, A minha alma, Tem sede de vós, A minha carne, Também vos deseja, Como terra, Sedenta e sem água, A imagem é forte, A terra rachada, Que deseja água, A carne, Sedenta, Que deseja algo, Imagine uma boca, Sedenta, Que está ali, Morrendo de sede, Ao ponto, De a língua, Colar, Ao céu da boca, Quando você, Já quase que, Perde até a saliva, A língua, Virou quase que, Uma lixa, De tanta sede, Você deseja, A água, É a imagem, Que o salmista, Usa, Para expressar, O desejo, De Deus, Venho assim, Contemplar-vos, No templo, Para ver, Vossa glória, E poder, Vosso amor, Vale mais, Do que a vida, E é por isso, Que os meus lábios, Vos louvam, E aí, Segue, O belíssimo salmo, Que você pode depois, Rezar, Tem também, Aquele salmo, Setenta e dois, Versículo vinte e cinco, Que eu já citei, Tantas vezes aqui, Se vos possuo, Nada mais me atrai, Neste mundo, Então, Quem tem Deus, Já tem tudo, Então, O coração dele, Está saciado, E ele não se deixará, Arrastar, Por nada, E ninguém, Que de Deus, O afaste, Isso, Fez, Santa Luzia, E meus santos, Aqui eu estou me atendo, Ao, Aos exemplos, Religiosos, Mas percebe, Que o nosso coração, Deseja isso, Lembra que eu falei, Que o nosso coração, Foi feito por Deus, Grande, Com desejos grandes, E a literatura, Internacional, Está repleta, De exemplos, De amores, Grandiosos, Do homem, Que, Perdeu os seus bens, Para se casar, Com a sua amada, E mesmo sabendo, Que aquilo, Lhe exigia, Um sacrifício, Ele se alegrou, Mesmo perdendo tudo, Mas para poder, Ter a amada, Por toda a vida, Ou vice-versa, A nobre mulher, Que se apaixonou, Por um plebeu, Por um homem digno, Na sua casta social, E ela, Deixou tudo, Pelo seu, Amado, Ora, Isso existe, No nosso coração, E todos nós, Lemos, Ou assistimos, E nos encantamos, Porque existe, Este desejo, De um grande amor, No nosso coração, Pois bem, Nós precisamos, Aprender, Que mais do que nunca, Isso se aplica, Ao esposo, Da nossa alma, A Jesus, O verdadeiro, Amante do nosso coração, Por quem, Nós precisamos, Nos apaixonar, E nos entregar, Totalmente, E seguir, Totalmente, Com total generosidade, A oração coleta, Da missa de hoje, Pede a Deus, Que por intercessão, De Santa Luzia, Ele reacenda, O nosso fervor, Ele reanime, O nosso fervor, Peçamos isso a Deus, Nesta santa liturgia, Que Ele, Olhe para esta, Chama, Bruxuleante, Para que Ele, Olhe para esses, Carvões, Que estão quase, Se apagando, No nosso coração, E que Ele, Sopre, O seu espírito, No nosso peito, Reacenda, A nossa chama, Para que nós, Por amor a Deus, Com alegria, Para não perdê-lo, E possuí-lo, Cada vez mais, Nós estejamos, Dispostos, A fazer, E a sofrer, Quaisquer coisas, Louvado seja, Nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre, Seja louvado, Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL